Oi, eu sou Márcia Arcanjo e você está no canal Mabes Artes. Hoje eu vim trazer para você um arte feito com garfinhos descartáveis. Mas antes, eu já peço para você, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho na opção todas, compartilha o vídeo. Gente, e essa daqui é a arte de hoje. Muito lindo, né? Vamos lá para o passo a passo, então? Então, gente, esse daqui, tá? É o que eu já tenho pronto. Olha só que lindo. Esse aqui tem vários anos já comigo, tá? E tá nesse estado aqui, ó. Tá bem, né? Dei uma lavadinha nele, tá? Olha só como que fica do outro lado. Então, ele é bem fácil de fazer. Vamos reaproveitar, tá? Aqueles garfinhos que você foi numa reunião, numa festinha, você deu na sua casa, você lava. Esse daqui são todos usados, gente, ó. Todos limpinhos, ó. Eu vou usar esses transparentes, mas você pode usar também, é, colorido, tá? Fica aí de sua preferência. E vamos precisar de fita, dessa fitinha aqui, de sete milímetros, tá? Vamos precisar de quinze pedaços de onze centímetros, tá? Não se preocupe com lista de material, deixo tudo na descrição, gente, tá? Esse retângulo, esse aqui era um retângulo, tá? De doze centímetros por cinco. Eu apenas arredondei, tá? As pontas aqui, tá? Pra ficar assim. E também vamos usar essas florzinhas, tá? De EVA. Mas você pode usar a flor que você tiver aí, tá? E essas folhas, eu vou usar também, tá? Então, vamos lá. Vamos usar também cola quente e cola de silicone líquida. Esqueci de falar da renda, mas a renda eu também estou reaproveitando de uma roupa, tá? Inclusive, esse daqui tá até queimadinho, mas não tem problema, porque não vai mostrar, tá? Pra montar, você coloca aqui, tá? E vamos ajeitar os garfinhos. São quinze, né? Gente, antes da gente colar aqui os garfinhos, eu vou franzir essa renda aqui, tá? Que é a parte de baixo. Eu vou dobrar aqui, tá? Dobrar aqui, ó, um pedacinho. E vou franzir. A cor da linha não tem problema, tá, gente? Eu tô usando aqui a vermelha. Até porque não vai aparecer. Dobra aqui no final também. Você viu mais ou menos o tamanho que você vai precisar aqui. Vamos começar a colar, então, os garfinhos, tá? Tchau, tchau. Gente, veja que ficou bem alinhado, tá? Essa parte de cima. Agora, vamos colocar as fitinhas. Essas fitinhas aqui, ó. Vamos colocar com cola quente também, tá? Começo aqui da parte de baixo. Olha só, tá? E aí, é só colando em todos, tá? Então, ficou assim, gente, ó. Depois que eu colei as fitinhas, tá? Agora, vamos colar a renda na parte de cima. Eu vou dobrar aqui um pedacinho. Vou colar essa ponta aqui. Assim, tá? Pra dar um acabamento melhor. E aí, ó. E olha só, como que vai ficar aqui, então, tá? A dobrinha pra fora. Aí, nós vamos colar. Dois dentes do garfo fica pra fora, tá? Aqui. E aí, você vem e passa aqui. Ó. Aí, você vem, pula dois dentes e assim vai, de dois em dois, tá? Até chegar lá no final. Vamos, então. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai colocando pouca cola, gente, tá? Depois, você vai arrematando no final. E aí, ó. E aí, ó. Olha só, como que tá ficando, ó. Dois dentinhos, dois você esconde. Dois aparece, dois esconde. Entendeu? E aí, ó. 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 E assim ficou pronto. Chegando aqui ao final, eu vou cortar um pedaço aqui pra fazer o acabamento, tá? Venho aqui com a cola. E a cola tá bem quente, gente. Então, fica assim, tá? Agora, eu vou dar uns retoques aqui. Agora que já ficou assim, gente, olha só, tá? Vamos montar a parte das florzinhas, então. Vamos colocar as florzinhas aqui em cima. Gente, eu vou colocar as florzinhas assim. Uma aqui em cima, uma mais embaixo, tá? Pra não ficar aquela carreira muito reta. Então, vamos lá. Tem que segurar um pouquinho, tá? Tem que segurar um pouquinho, tá? Ou seja, eu vou colar uma assim, outra não. Agora, gente, a gente vem colando as de baixa, tá? Intercalando, na verdade. E ficou assim, então, tá? Agora, vamos trabalhar a parte de baixo aqui. Com aquele franzido que já fizemos, tá? Vamos colar. Olha o tanto de fio de cola quente, gente. Vamos lá, vamos colar aqui, então. Centraliza aqui. Aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos colar as folhinhas também, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, vamos colocar as flores, tá? Segurar um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu falei que ia usar cola de silicone líquida e acabei nem usando. Fiz tudo com cola quente, né? Fiz tudo com cola quente, porque é bem mais rápido, né? Pra mostrar aqui pra vocês. E ficou assim, então, ó. Olha só como que fica, então. Lindo nesse aparador de quadro, tá? Ele é fácil de encontrar também pra... Pra comprar bem baratinho, tá? Você quer deixar na sua estante, um rack, ou mesmo pra festa, gente, tá? Fica bem interessante também. Então, e se você quiser colocar pra pendurar na parede, pode colocar um fiozinho aqui, tá? Esse aqui é um fio de... fio encerado. Só amarrei aqui atrás, gente. Nada demais, tá? Só amarrei. E aí, você pendura na parede também. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Olha só. Bem diferente, né? Um do... Um tom mais escuro, outro com um tom bem mais claro. Bem mais delicado. Então, deixa aí pra mim nos comentários qual que você mais gostou. Esse daqui, do tom mais delicado, mais clarinho, ou esse daqui, tá? Um tom mais escuro, né? E eu espero que vocês realmente tenham gostado, tá? Dessa arte de hoje. Agradeço a sua companhia. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri